Na noite de Natal, tem um presentão pra você! Eu adoro Natal! Vamos curtir uma divertida aventura com a Turma da Mônica em Linda Noite de Natal! E a animação não para por aí, porque essas pelinhas das artes marciais vão apreviar com o especial de Natal do Kung Fu Panda! Uma notícia maravilhosa, não é mesmo? É a TV Globinho Especial, agitando o fim de ano na Globo!